Uma multidão participou de uma marcha pelo clima em Bruxelas. Foi o primeiro evento do tipo desde o início da pandemia. Segundo a polícia, participaram 25 mil pessoas. Os organizadores afirmam que foram 70 mil. Cerca de 80 grupos ativistas convocaram o protesto. Os participantes que percorreram 3 quilômetros pediram uma mudança sistêmica com ações radicais para combater as alterações no clima. O protesto ganhou um significado adicional depois que inundações devastadoras em julho mataram dezenas de pessoas na Bélgica. A marcha ocorre poucas semanas antes da Conferência Climática COP26 da ONU. De 31 de outubro a 12 de novembro, líderes de 196 países, empresários e especialistas estarão reunidos em Glasgow. Governos tentarão negociar novos compromissos para limitar o aquecimento da terra ao máximo de 1,5 graus Celsius, conforme estabelecido no Acordo Climático de Paris de 2015.